Fala aí seus cachorros, Peach Muffer aqui de novo pra mais um vídeo de Brown Stars E mano, antes de começar, só uma coisa aí bem old Peachzinho tá aqui com a gente, mano, caraca, quem que lembra do Peachzinho, hein, mano? Nossa, isso aqui faz tempo, hein? Hoje eu vou tá jogando de Piper no Showdown, galera No combate, muita gente ama a Piper e muita gente odeia ela Então hoje a gente vai tá tirando a conclusão aqui em vídeo de como que a Piper tá Eu fiz um vídeo há um tempo com ela, porém mudou bastante o modo, o jogo, né, tudo em si Então vamos tá jogando com ela de novo E bora ver se a gente vai se dar bem com a Piper no combate O nome do mapa é o Mil Lagos Já entrou aqui, galera, na primeira partida, mano, vamos lá Já tem uma Piper ali em cima, velho, e a gente nasceu sem caixa, mano, que da hora, hein Tem outra Piper ali embaixo, ó, vamos tá pegando ela Ou não, ou não, ou não, ó, ó Tomar cuidado, galera, só pra gente não acabar vacilando com ela, mano, ó Ó, acertei ela ali, beleza Ah, pessoal, o problema é que tem Tomar cuidado aqui, mano, tomar cuidado aqui, ó Ó A Jessie lá de cima, galera, acabou matando a outra Piper, ó Pige time pra essa aqui, então, beleza, ó, vamos tomar cuidado com a Jessie aqui, ó Nossa, velho, acertei a Piper sem querer, mano Foi sem querer, galera, não foi por querer que eu acertei a Piper, não Eu usei auto-ataque, mas na verdade eu queria acertar aquela Jessie ali de cima, mano, ó Mas agora, beleza, vamos fazer time aqui pra gente tá conseguindo matar aquela Jessie, pessoal Porque vocês sabem, né, mano, a Jessie não é um Brawler tão fácil pra gente tá matando, ó Boa, só acertar mais uma agora, ó Boa, mano, ela acertou Vamos destruir aquela torreta E aí a gente pega aquele Power Cubs lá e ainda tenta matar ela, velho, ó Ó, beleza O Crow vai fazer o trabalho pela gente, ó Beleza, matei ela ali Vamos tomar cuidado com esse Crow, né, pessoal Que o Crow é um bom counter da nossa Piper, mano Ó, tem um Spike ali em cima Spike não é muito counter da Piper, não, galera Só que se a gente chegar perto, um pouco perto do corpo a corpo Aí vai acabar complicando pra gente, beleza, ó Ó, ó, peguei Nossa, mano, por muito pouco O Spike tá bem ali na pontinha, galera Deixa ele voltar Aí a gente pega ele, ó Ui, por pouco, mano Cadê ele, velho? O Spike tá bem na pontinha, pessoal Vamos vir aqui pra baixo Aí a gente tenta acertar aquele Crow lá, ó Ó Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera Beleza, acertei o Crow Acertei mais uma Ih, não, velho Ah, não, apareceu sinal de bateria bem na hora O Leon pegou lá o Crow, galera Vamos pegar aquele Leon Ui, por muito pouco, mano Vamos tomar cuidado aqui com aquele Spike lá do outro lado Ó Vamos tomar muito cuidado aqui, pessoal Ó Nossa, eu pulei Eu pulei no mesmo lugar Caraca, eu vacilei muito, pessoal Eu vacilei muito Porém, eu acho que vai dar bom pra gente, mano Ó Deu bom Boa Conseguimos ganhar a primeira partida Que sorte foi essa, mano Os Spikes ali Sei lá o que aconteceu Que importa que a gente conseguiu ganhar Não joguei tão bem nessa, não Mas a gente conseguiu ganhar E bora agora pra segunda partida Já começou aqui, galera Segunda partida Ó, a gente nasceu aqui em cima, mano Na esquerda Vamos pegar essa caixa aqui, ó Tá com um pouquinho de delay, galera Não sei por que que tá assim, mano Só sei que isso Atrapalha demais a gente, ó Tomar cuidado com aquela Piper lá Ó, beleza Beleza Eu acho que ela vai querer time Tirei aqui pra ela, galera Porém, eu não quero time, ó Vamos tá pegando ela E... E... Foi pro lobby Boa, galera Conseguimos matar a Piper ali Na traição mesmo, né, mano Fazer o quê? Eu não vou fazer time com uma Piper Porque senão depois ela me trai E aí eu tô ferrado Vamos pegar essa caixa aqui, ó Mais um ataque Não tem um coach lá em cima, mano Mas tá de boa, galera A gente tá com três Então a gente não tá tão fraco mais, mano Já dá pra gente se virar aqui nessa partida Vamos procurar alguém pra gente matar Lá no meio, eu não vi se foi alguém lá, galera Não vi, não vi, não vi Pelo jeito não tem ninguém aqui no meio, não Então tá de boa Vamos ficar aqui Que pelo menos o Super da Piper Dá pra gente usar pra fugir Se por acaso der ruim aqui no meio, ó Vamos lá Fala pena ir lá, galera Nossa, nossa Por muito pouco que eu não acertei dois tiros na pena, galera Por muito pouco mesmo, ó Tomar cuidado com aquele coach lá Quando ele vacilar, a gente pega ele, ó Subir aqui em cima, ó Beleza, ele vai ficar girando lá Então vamos ignorar aquele coach lá, pessoal Tem alguém aqui, ó Hum, eu acho que tem alguém ali, hein Tem a Penny lá, velho Tem a Penny lá, ó Ó Tem o Spike Nossa, por muito pouco, velho Caraca, mano A gente tá tirando o fino ali do pessoal Porém não tá acertando, velho Acertei o Spike Só que não matou Mas a gente já carregou nosso Super Então tá bem mais de boa aqui pra gente, ó Vamos lá Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera Nossa, por muito pouco de novo, velho Esse boa aqui, galera Beleza, peguei ele Vamos lá Tamo com cinco Power Cub já, pessoal Tá bem de boa aqui pra gente Tá ganhando essa partida, ó Peguei, peguei também Vamos lá roubar, né, pessoal Vamos lá pegar Ó Beleza, peguei, peguei Vamos voltar aqui pro meio Não sei se tem alguém aqui no meio, galera Só sei que isso aqui vai complicar pra gente, mano Ó Beleza, pelo menos o Colt destruiu a torreta ali da Penny, velho O que que eles vão fazer, galera? Será que eles vão ficar... Caraca, que brisa, mano Ninguém tentou matar a gente Eles só tentaram não perder Eu não sei o que aconteceu nessa partida, velho O que importa é que a gente ganhou primeiro lugar de novo E bora pra terceira Já entrou aqui, pessoal, na terceira partida Vamos pegar essa caixa aqui já de boa Usar o Star Power da Piper pra pegar a caixa Tem um Crow ali que eu vi O Crow a gente consegue matar até que de boa, galera Então vamos pegar essa caixa aqui, ó, velho Vamos ver se tem alguém aqui Acho que não, né, mano Se tiver a gente se ferrou Não tem não, tem não, beleza Conseguimos pegar O Crow tá girando ali pra gente, pessoal Mas é claro que eu não vou aceitar a time com aquele Crow, né, mano Ó, tem umas caixas lá no meio, pessoal Vou tentar pegar, vou tentar pegar, ó Beleza, consegui pegar uma Vamos voltar e tentar pegar as outras, ó Ó Beleza, consegui pegar duas caixas, pessoal Cuidado, tem que tomar muito cuidado aqui, velho Porque isso é muito arriscado, galera, ó Beleza, consegui pegar cinco caixas já, mano Essa aqui a gente pega daqui mesmo, ó Só carregar o nosso ataque Que aí a gente consegue pegar atirando daqui mesmo, mano, ó Vamos lá, vamos lá Eu vou esperar carregar meus ataques Pra se por acaso der merda, velho Beleza? Peguei seis já, mano Ótimo, velho Pedi a gente pra aquela Piper lá Só pra, é, favorecer a gente mesmo, mano Quando aqueles Crow saírem de lá A gente pega eles, velho, ó Ó Ó Nossa, por pouco, velho Por pouco acertei um ataque Mas não consegui acertar os outros, mano Hum, tem um Boa que tá vindo ali, mano Aquele Boa tá com sete, galera Então Ele tá bem forte também, mano Não podemos vacilar contra aquele Boa não, hein, galera Não dá pra gente vacilar Contra aquele Boa lá não, mano Ó Nossa, velho Foi mal, foi mal, foi mal, Piper Hum Deu ruim, galera Deu ruim, deu ruim, deu ruim demais aqui, velho Ó, acertei o Boa ali Beleza? Pelo menos agora a gente tá pertinho de carregar O nosso Super, mano Ó Beleza, ficou com um, ficou com um, ficou com um Boa, mano Consegui pegar ele Vamos tomar cuidado com esse Leon aqui também, galera Ó Acertei o Leon Boa, outra Piper matou ele Vamos lá Vou pegar o Power Cubs dela, né, galera Porque agora já começou a ser Cada um por si, mano Tomar cuidado com aquele Boa, galera Ele é um dos mais chatos dessa partida, ó Mas Ele vai morrer E Nossa, errei Boa, outra Piper matou ele, galera Tá GG demais Ó, ela vai pular aqui em mim Beleza, boa Salve demais pra você, Piper Pulei aqui também E GG, galera Conseguimos ganhar A terceira partida do vídeo Essa a gente jogou fino, hein, mano E bora pra quarta Já começou aqui, galera A última partida do vídeo, mano Vamos lá A gente tá invicto, velho Então Nossa, tem um Boa Um Boo lá, velho Ele deu uma travadinha do delay E ferrou a gente, mano Tá de sacanagem, né, velho Problema, galera Que se eu for pegar aquilo lá É capaz dele, mano Acabar fazendo a gente se ferrar, velho Ó Vamos lá Beleza Boa, o Colt vai pegar ele Vai lá, Colt Boa, Colt Boa, Colt, ó Ó Pan lá, galera Beleza Acertei duas na Pan, mano Vamos tomar bastante cuidado ali Com aquele Colt, mano Tem um Mortis ali, velho Que merda que aquele Mortis tá tentando fazer Ah, ferrou Ferrou, pessoal Ferrou Deixa o Broca com aquela caixa lá mesmo Mano, e é melhor Que pelo menos aí a gente ficar vivo, mano Sinal de bateria, velho Sinal de bateria, mano É tudo pra ferrar a gente hoje, mano Boa, matei aquela Pan Que? Como assim, velho? Caraca, como que eu matei Aquela Pan, velho? Nem acreditei, pessoal Essa partida tá tensa, mano Vamos lá Vamos tentar ganhar, velho Que, mano Essa aqui tá bem complicada pra gente, pessoal Essa aqui não tá Boa, mano Matei o Broca, velho Caraca, que lindo, mano Putz, grila, mano É o primo, mano Aí trollou eu, velho Aí trollou eu Sorte que eu tô com o meu Super Aí ele decidiu É, fugir, mano Porque senão ele ia acabar Se dando mal Ó Pulei pra lá Beleza Deixei o Qual a chance de eu conseguir pular pra Exatamente em cima de uma Shelly, velho Então é isso, pessoal O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreve no canal E deixe aí embaixo O que você achou da Piper no combate Beleza? Valeu, galera Até a próxima Espero vocês E fui!